No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e quatro minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de janeiro de 2019. Hoje é o dia dos Tribunais de Contas do Brasil. E neste mesmo dia, em 2005, há 14 anos, desencarnava o cantor e compositor brasileiro Bezerra da Silva. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai se reunir nesta sexta-feira com o presidente do VLT. Governo do Rio não tem data para defender o reajuste do piso regional. Governador do Mato Grosso vai decretar estado de calamidade financeira. Tarifas de embarque vão ser reajustadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Brasil e Argentina cogitam fim da regra que proíbe livre comércio bilateral com outro país. Tereza May vence a moção de desconfiança e continua no cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O Departamento de Transportes Rodoviários realizou nesta quarta-feira a fiscalização simultânea em 15 terminais do estado do Rio. O objetivo da ação era verificar as condições dos serviços prestados pelas empresas de ônibus da frota regular. Como resultado, os fiscais aplicaram 138 multas e apreenderam 69 coletivos. As principais irregularidades flagradas foram mau estado de conservação, documentação irregular, descumprimento de horário, questões referentes à acessibilidade e falta de selo de vistoria. A Prefeitura do Rio retirou o tombamento do prédio para a construção de um shopping no terreno que abriga a sede do América Futebol Clube, na zona norte do Rio. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial. E segundo a Prefeitura, essa obra vai gerar 3.500 empregos. Para permitir a demolição da antiga sede e dar início à nova construção, Crivella revogou três decretos, entre eles um de 2010, que tombava o prédio do América. O clube vai precisar instalar os tapumes ao redor do terreno para fazer a demolição em até 30 dias. A previsão é que as novas instalações sejam inauguradas dentro de 24 meses, a contar do início das obras. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se reúne nesta sexta-feira com o presidente do consórcio VLT Carioca, Márcio Ranas. Na reunião, vai ser discutido o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e debater as questões relativas à futura operação da linha 3. A linha vai ligar a Central do Brasil ao aeroporto Santos Dumont, pelas avenidas Marechal Floriano e Rio Branco, com intervalos de sete minutos entre trens. Vão ser três novas paradas e trechos compartilhados com as linhas 1 e 2, o que vai permitir a redução de intervalos para três minutos e meio na região da Central e na Avenida Rio Branco. A implantação da linha 3 do VLT foi concluída, mas um entrave financeiro impede a inauguração. A Casa Civil Estadual informou que o governador do Rio, Wilson Witzel, ainda não decidiu qual será o percentual de reajuste do piso regional em 2019. São cerca de 2 milhões de trabalhadores da iniciativa privada no estado do Rio que contam com o reajuste. O valor corrigido vai ter que ser pago pelos patrões de forma retroativa a partir do dia 1º de fevereiro. Durante as negociações, em dezembro do ano passado, representantes dos empregados pediram 8,7% de aumento, mas os empregadores só se dispuseram a conceder 1,22% da correção. E os trabalhadores ainda apresentaram uma contraproposta de 6,95%, mas a sugestão não foi aceita. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marino, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Museu Nacional vai fazer a primeira exposição depois do incêndio que destruiu parte do acervo em setembro de 2018. As obras vão ser expostas a partir de hoje no prédio da Casa da Moeda, espaço que foi a antiga sede do museu. O público vai encontrar fósseis de 80 milhões de anos encontrados na Antártica durante uma expedição dos pesquisadores do museu nos últimos dois anos. Na exposição, também vai ser possível observar uma réplica dos ossos de um réptil marinho, o extinto plesiosauro, um fragmento do pitorossauro. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, e no domingo, das 10 da manhã às 3 da tarde. As crianças com idades entre 6 e 10 anos podem participar das aulas de balé infantil da Alona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Chieta. As lições acontecem às terças e quintas, a partir das 3 da tarde. A atividade é gratuita. Outras informações sobre esse e outros cursos oferecidos no local, também de graça, podem ser obtidos pelo telefone 21480813. Alona Carlos Zéfero fica na Estrada Marechal Alencastro, em frente à Estação Ferroviária. O Carnaval 2019, no Terreirão do Samba, já começa neste sábado. A programação inteira da folia, com 13 dias de evento, promete mais de 60 artistas. O pontapé inicial da temporada carnavalística vai ser a partir das 7 da noite, com o show de Leci Brandão e a Roda do Samba do Trabalhador, Imoacir Luz. Com entrada gratuita, o pré-carnaval acontece entre os dias 19 de janeiro e 16 de fevereiro. O evento recebe os shows de Arlindinho, Fundo de Quintal, Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor. A programação conta ainda com as velhas guardas de escolas como Portela, Mangueira, Imperatriz e Império Serrano. Além de as rodas de samba do trabalhador e o Samba Social Clube. A programação completa está no site da Prefeitura. Com inscrições gratuitas, o Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, oferece aulas de ginásticas de 9 às 10 da manhã e de forró, às 5 às 6 e meia da tarde. As lições acontecem toda segunda-feira. Outros cursos são programados de terça a sábado, em horários pela manhã e à tarde. Um deles é o projeto Leros, Leros e Boleros, que diverte a terceiridade com dançarinos de dança de salão e seresteiros animados à tarde em Jacarepaguá, às terças-feiras, com entrada gratuita. O Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, fica na Rua Barão, número 1180, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O governo federal enviou uma comitiva de ministros para acompanhar a situação de refugiados venezuelanos em Roraima. Essa vai ser a primeira ação do governo de Jair Bolsonaro no estado, que faz fronteira com o país vizinho. A ação será comandada pelo Ministério da Defesa. A comitiva vai ficar no estado hoje e amanhã e será composta pelos ministros Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, Osmar Terra, da Cidadania, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e Damares Alves, dos Direitos Humanos. O presidente já defendeu um endurecimento nas regras para a entrada de imigrantes no país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que Valdir Colato vai ser o novo chefe do Serviço Florestal Brasileiro. Integrante da Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso, Colato não se reelegeu em outubro e já fez discursos críticos. Há um percentual de terra que deve ser preservado por fazendeiros. Criado em 2006, o Serviço Florestal Brasileiro era vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas desde o dia 1º, quando o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para reestruturar o governo, o serviço passou a ser vinculado à pasta da agricultura. O Estado do Mato Grosso vai decretar estado de calamidade financeira nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo governador Mauro Mendes. Ele confirmou a intenção de encaminhar o pedido à Assembleia de Mato Grosso após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Atualmente, o Estado acumula uma dívida com fornecedores de R$ 4 bilhões, além de 500 obras paradas. No encontro, o governador Mato Grossense ouviu sugestões para o Estado melhorar a gestão dos recursos públicos. Ele disse estar comprometido com medidas que aumentem tributos e reduzam as despesas, mas ressaltou que os recursos do auxílio financeiro para fomento das exportações são essenciais para que o Estado possa sobreviver nos próximos meses. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou um reajuste de 5,39% para o teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos administrados pela Infraero. Os novos valores podem ser aplicados depois de 30 dias que a empresa fizer a divulgação oficial do reajuste. E as tarifas aeroportuárias são valores pagos aos operadores do setor pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Segundo a Agência Tarifa de Embarque, é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Com cerca de 6 milhões de veículos, Pequim está regulamentando suas vagas de estacionamento nas ruas com a introdução de equipamentos de cobrança eletrônica, com preços padronizados pelo governo. Desde o primeiro dia de 2019, mais de 13 mil vagas foram reformadas. Até o fim deste ano, os moradores de Pequim vão aproveitar a conveniência do estacionamento de cobrança eletrônica em toda a cidade. Assim como os aplicativos de streaming de música como o Deezer e o Spotify, outro programa temático nacional tem conquistado o público brasileiro. Sua música é um aplicativo que vem do Nordeste e já tem mais de 1 milhão de acessos por dia. Além disso, ele é considerado como um dos 60 apps mais baixados em todo o território nacional. Em 2011, sua música surgiu como um blog, mas a ideia de transformar ao que é hoje apareceu após o site bater a marca de 80 mil usuários únicos por dia. Atualmente, o Sua Música funciona de graça, sem planos de assinatura. Já uma publicação da revista Science Alert divulgou que pesquisadores conseguiram transformar células de câncer de mama em células de gordura em um estudo aplicado em ratos. Por ser um estudo recente, ainda não dá para comemorar sua conclusão. Porém, é considerado já um passo muito importante. Graças a medicamentos, quando as células cancerígenas usam um dos caminhos de transição, ao invés de se espalharem, elas se transformam em células gordurosas. O nome do processo é chamado de adipogênese. E a fabricante de vestimentas desportivas, a Nike, anunciou o lançamento de um sapato que os cadastros se amarram sozinhos. Isso mesmo. Com o uso de um aplicativo próprio, o Nike Adapt BB foi especialmente desenvolvido para ajudar jogadores de basquete a manterem os calçados confortáveis ao longo da partida. O modelo vai chegar ao mercado no dia 16 de fevereiro e vão custar 350 dólares. Convertido para o real, o valor chega a 1.500 reais. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em liga com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje em 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,7332 para a compra, R$ 3,7352 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2551 para a compra, R$ 4,2578 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,36%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O México sinalizou que estaria disposto a ajudar a negociar um acordo para o fim da crise na Venezuela. A decisão foi divulgada após as fortes críticas sofridas por parte da comunidade internacional após o governo mexicano não assinar o documento do Grupo de Lima, onde os países membros afirmaram não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro. A informação foi dada pelo subsecretário de Relações Exteriores mexicano. E, de acordo com Reyes Juniga, o México não quis assinar, porque optou por continuar mantendo relações com o regime de Maduro. Na visão do ministro mexicano, a prioridade do governo é enfrentar a crise humanitária venezuelana e, com relações cortadas, seria muito mais difícil. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu ao presidente Donald Trump para adiar o discurso sobre o Estado da União devido ao impasse orçamentário que paralisa o governo. Pelosi e Trump estão em desacordo há mais de três semanas, em razão da paralisação parcial do governo devido à falta de fundos, que levou cerca de 800 mil funcionários federais a férias forçadas, ou trabalho sem remuneração, se as suas posições forem consideradas essenciais. Segundo a tradição, o líder da Câmara dos Representantes convida o presidente a pronunciar o discurso anual aos integrantes do Congresso dos Estados Unidos. Pelosi havia enviado o convite a Trump no último dia 3 e o discurso está programado para acontecer no próximo dia 29. As chancelarias de Brasil e Argentina discutiram em Brasília a possibilidade de flexibilizar regras do Mercosul que proíbem integrantes do bloco sul-americano de negociar individualmente acordos de livre comércio com outros países. O caso foi abordado durante a visita oficial do presidente argentino, Maurício Macri, ao país. De acordo com integrantes do governo brasileiro, o projeto ainda é genérico e sem contornos claros. Ainda de acordo com essas fontes, a ideia precisa ser formatada com os outros sócios do bloco. Além de Brasil e Argentina, o Mercosul também é composto por Venezuela, Uruguai, Paraguai. Entretanto, a Venezuela segue suspensa do bloco, acusada de ruptura da ordem democrática. E a primeira-ministra britânica, Tereza May, venceu de forma apertada a votação de sua moção de desconfiança e vai seguir neste cargo. A consulta foi realizada pelo parlamento e ela teve 325 votos a favor e 306 contra, sua continuidade no cargo. Com esse resultado, a maioria do parlamento confia que a atual ministra tem capacidade para permanecer liderando o governo. Ela agora continua com a tarefa de negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. A moção de desconfiança foi proposta pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Cobring, e imediatamente após a rejeição do acordo do Brexit. A justificativa apresentada foi que, em dois anos de governo, Tereza May não conseguiu elaborar uma proposta boa o suficiente para ser aprovada pela maioria no parlamento. Nota do Enem será divulgada nesta sexta-feira. Notas do Enem. E a repórter Cíndia Moreira tem mais informações. Mais de 4 milhões e 100 mil estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio Enem em 2018 vão ter acesso às notas das provas nesta sexta-feira. Everson de Andrade Lemos, de 17 anos, morador de Pernambuco, é um deles. O jovem terminou o Ensino Médio no ano passado, fez o Enem e, se passar, pretende cursar Medicina. Ele é um dos alunos que está na expectativa do resultado das provas. Essa é a primeira vez que eu faço o Enem valendo, mas eu já fiz sim outras edições como treineiro. Eu terminei o Ensino Médio no ano passado, terceiro ano, então eu fiz durante o primeiro e o segundo ano também. Assim, tem aquela ansiosidade, aquela curiosidade de saber como é que você foi e tal. Se vir é bom, tudo bem, ótimo, maravilha, comemorações e tal. Se vir é ruim, a gente só se levanta de novo, se prepara para a próxima e fé que sai. As notas do Enem, entretanto, não servem apenas para quem está tentando ingressar em uma universidade pela primeira vez. Vanessa da Costa Oliveira, de 30 anos, moradora de Feira de Santana, na Bahia, quer fazer a sua segunda graduação. Quem fez as provas nos dias 4 e 11 de novembro de 2018, vai poder conferir o resultado na página do participante, que é o enem.inep.gov.br, ou no aplicativo oficial do Enem. Com esses resultados, os estudantes vão poder concorrer a vagas no Ensino Superior Público pelo Sistema de Seleção Unificado, Sisu, a bolsas em instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério do Meio Ambiente suspende repasse para ONGs por três meses. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O Ministério do Meio Ambiente anunciou a suspensão de convênio e parcerias com as organizações não governamentais por um período de 90 dias. A justificativa, segundo o comunicado, é analisar o quanto foi pago para essas instituições no ano passado. O novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também determinou que os futuros repasses feitos a ONGs devem ser analisados e avaliados por ele. A decisão suspende não só os contratos diretos com o Ministério, mas também com os fundos que são administrados pela autarquia, como o IBAMA, Instituto Chico Mendes e o Instituto Carioca de Pesquisa do Jardim Botânico. Entre os pontos que serão analisados estão as condições, prazos e os volumes dos acordos com as entidades. Além da avaliação, muitos poderão passar por ajustes e reparos. Depois do anúncio da medida, uma nota assinada por oito ONGs, entre elas o Observatório do Clima, Instituto Etos e o Grupo de Trabalho Amazônico, rebateu a determinação, afirmando que a suspensão do ministro é ilegal. A publicação ainda destaca que a suspensão dos repasses pode causar prejuízos ao meio ambiente. As entidades defendem que Ricardo Salles não apresentou justificativas para a medida, o que, segundo a visão das ONGs, coloca dúvidas sobre a idoneidade da sociedade civil. Reportagem Rafael Costa. Bolsonaro sanciona o orçamento para este ano com vetos parciais. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos parciais o orçamento para 2019. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O orçamento deste ano, aprovado no final do ano passado pelo Congresso, prevê que sejam gastos R$ 3,38 trilhões com despesas. De acordo com a proposta, a União fechará 2019 com um déficit primário de R$ 139 bilhões. O valor é resultado de uma meta fiscal estabelecida para este ano. Bolsonaro realizou dois vetos na proposta. O primeiro deles na reestruturação da carreira de servidores do INCRA. O segundo diz respeito à criação de um fundo especial para investimentos voltados para modernização e inovação no poder judiciário. Em relação à decisão sobre os servidores do INCRA, Bolsonaro afirmou que a iniciativa infringe a Constituição, pois a autorização da concessão do reajuste e da reestruturação da carreira não consta na lei de diretrizes orçamentárias. Em relação ao segundo veto, o presidente defendeu que é impedido de viabilizar a execução de despesas de outro poder, que estão limitadas aos valores definidos nos termos do novo regime fiscal. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Benefício de aposentados que ganham acima do salário mínimo tem reajuste de 3,43%. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. O governo federal reajustou o salário de pessoas aposentadas e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. De acordo com a portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, o aumento foi de 3,43%. Com a medida, o teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que antes era de R$ 5.640,80, passa a ser de R$ 5.839,45. Quando o valor do benefício de aposentados e pensionistas é superior ao do salário mínimo, o índice de reajuste tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018, o INPC ficou em 3,43%. Já em 2017, tanto o índice quanto o reajuste ficaram em 2,07%. Em 2019, o reajuste ficou abaixo do valor do salário mínimo, que este ano aumentou 4,61%. Antes, o mínimo estava em R$ 954 e passou a ser de R$ 998. Já no ano passado e em 2017, o reajuste para os aposentados e pensionistas que recebem uma quantia acima do salário mínimo ficou superior, interrompendo uma sequência de 19 anos de taxas inferiores. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Massales. O Botafogo consegue acertar o retorno do atacante Eric. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Massales. Uma ótima quinta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. O Eric voltou ao Botafogo, a volta dos que não foram. É verdade. O novo velho atacante está de volta ao Rio de Janeiro. Ele desmarcou ontem à noite no Santos Dumont. Ele foi cedido pelo Palmeiras por empréstimo até o final desta temporada e vai defender as cores do Glorioso na temporada de 2019. Depois de cinco gols e quatro assistências em 17 jogos, o time de General Severiano demonstrou interesse em manter o jogador para 2019. O Palmeiras aguardava propostas do futebol exterior por ele, mas optou por cedê-lo novamente, já que não apareceu. E eles tinham que escrever 35 jogadores e ele acabou sobrando. Nada mais justo que dar uma utilidade ao Eric, né, Miros? Sim, que na verdade o Palmeiras gastou 14 milhões para contratar ele em 2016 do Goiás para o Palmeiras. O que acontece? Como ele não está tendo oportunidade lá em São Paulo, melhor que gastar para o Botafogo, que vai ganhar visibilidade e vai tentar vender para o time de fora quando abrir a janela novamente no meio do ano. É tanto que provavelmente até o estadual ele está garantido, mas no Brasileirão, no começo, se ele brilhar, é bem capaz de ser vendido para a Europa. Verdade, é mais ou menos o que aconteceu com o Roger Guedes, né? Sim, é bem similar. É bem similar o caso, né? O Roger Guedes chegou até a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado e foi vendido para a China. Pois é, falando agora do Vasco da Gama, o time continua se preparando para o jogo de sábado contra o Madureira. Hoje o time chegou já ao Rio de Janeiro, ficou 10 dias lá em Atibaia e o time vai apresentar hoje o seu novo reforço, né? Novo velho reforço porque ele já estava treinando já no clube, agora seguindo as tradições como formem o mando figurino, né? O meia Lucas Mineiro, ele que se destacou na Chapecoense, vai vestir hoje às 4 da tarde a camisa de missão januária da entrevista coletiva. Apresentado oficialmente, né? Apresentando a sua apresentação conforme os trâmites normais do futebol e o Vasco segue ainda se preparando para o jogo, já repito, no sábado, no Conselheiro Galvão contra o Madureira, né? Esse jogador, o que pode acrescentar ao time do Vasco mesmo? É, o Vasco está contratando mais para fazer aquele, compor elenco, né? Precisa ter um elenco que a temporada é longa, tudo bem que não vai ter um torneio internacional, mas tem Copa do Brasil, Copa do Estadual e Brasileirão. Então precisa ter um time, um jogador 100% fisicamente para conseguir fazer aquele tal do rodízio, né? E conseguir mesclar os jogadores. Verdade. Falando agora do Flamengo, o clube estaria interessado no zagueiro uruguaio Martim Cáceres. O próprio jogador ontem retribuiu as mensagens que os torcedores rubro-negros estavam depositando lá nas redes sociais dele depois do anúncio, né, que saiu divulgado na imprensa da possibilidade. A torcida do Flamengo lotou as redes sociais do Cáceres. Ele agradeceu também, não desmentiu essa notícia, porém a diretoria do Flamengo ficou com um pezinho atrás, porque o que pesa muito, muito mesmo, é a folha salarial dele. 600 mil euros que ele recebe hoje. Nossa! Ele já teve passagens por equipos como Sevilla, Barcelona, Juventus, e chegou já no início do ano passado na Lazio. E ele pesa... O outro lado que pesa também, e o time do Flamengo tem que se preocupar muito, são as questões extracampo, pois há inúmeras notícias que ele fugiu de concentrações para aproveitar a noite... Tem que analisar o jogador como um todo. É, tem que analisar como um todo. Então tem que ter muita paciência para não parar aquele brinquedo e vir com aquele brinde a mais, né? Sim, é verdade. O Flamengo em si está analisando tudo, porque ele tem dinheiro para contratar os jogadores, mas está vendo todo o perfil do jogador, para não ter que gastar muito dinheiro com o jogador e não dar o resultado que o clube tanto espera. Então, precisa muito disso. E a área que o Flamengo mais precisa focar é no sistema defensivo, né? Laterais e zagueiros, porque até agora a parte da meio para frente está sendo reforçada, mas o sistema defensivo está ficando bem paraquecido. Está quase virando esquema de cobertor curto. Você tampa a cabeça, mas deixa os braços, as pernas lá de fora, vai tampar as pernas, volta para as pernas lá de fora. É tipo aquelas crianças quando vão dormir no verão, que botam cobertor com ar-condicionado, mas deixam os braços para fora. É isso. Verdade. Vamos lá agora do Fluminense, já que tem mais uma longa novela que o torcedor Tricolô sempre viu na última temporada e que parece e deve se repetir em 2019, que é a novela de jogadores lesionados, que dessa vez atingiu o Gilberto. Ele está fora do jogo de estreia no sábado, diante contra o Volta Redonda. Ele sentiu dores no joelho esquerdo, o Endemar Ossio, o Endemar Ossio, melhor dizendo, o Padrano. Ele que não joga desde o último dia 25 de agosto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso preocupa bastante, né? Porque o Fluminense precisa ter um elenco competitivo, a temporada é longa, mas observar jogadores nessa situação desanima bastante. Sim, o Fluminense também não tem tantos jogadores, ou seja, com o elenco curto e tendo lesões, fica ruim, porque vai ter que ir pegando refúgios da base. Tudo bem que a base do Fluminense é boa, mas ficar toda hora explorando essa parte, uma hora acaba, né? Verdade. Vamos falar agora da Copa São Paulo, pois já temos um representante do Rio de Janeiro nas semifinais. Sim. Pois ontem tivemos a vitória do Vasco da Gama sobre o Coitiba pelo placar de 3x0. Vasco está voando. Verdade. Destaque para esse grande jogador, tende a ser um dos grandes frutos de São Januário, que é o atacante Lucas Gomes, Lucas Gomes, Lucas Campos, com o outro jogador Lucas Campos, que marcou mais dois gols com a camisa do Vasco. O outro jogador, Bruno Gomes, também marcou o terceiro gol, no time do Vasco. E vai pegar o Volta Redonda. O Volta Redonda, mais cedo, lá na Rua Jabali, venceu o Atlético Mineiro por 2x0, foi a surpresa das oitavas. Então, Vasco e Volta Redonda vão se enfrentar amanhã, às 7h15 da noite, lá no Canidéia. E quem vencer, pega Corinthians e Grêmio, que jogam mais tarde lá em Barueri. Não deixa de ser um grande efeito para o Volta Redonda e para o Vasco, que é um estímulo bastante, porque, principalmente, o técnico Alberto Valentim, que percebe que tem grandes jogadores vindo aí na categoria de base, principalmente se o Vasco confirmar a presença na semifinal. Os dois times que avançaram do Rio de Janeiro vão aproveitar esses jogadores, provavelmente, ao longo da temporada. Principalmente o Volta Redonda, que tem uma Série C, Campeonato Estadual. Então, com certeza, vai aproveitar esses garotinhos para jogar, principalmente, na terceira divisão. E o Volta Redonda, querendo ou não, já foi mais longe que Botafogo, Fluminense e Flamengo nessa copinha. É verdade. Você fala até do Volta Redonda, que deve aproveitar, eu já acho muito difícil, porque, diferente do Vasco, o Volta Redonda precisa se manter. Sim, deve vender. Tipo, o Dedé, por exemplo, um garoto que veio da base do Volta Redonda e hoje vale mais de 300 milhões pelo Cruzeiro. Sim. E essa copinha vem refenando grandes jogadores dos times de baixa expressão. Por que eu digo baixa expressão? Porque eu estava incluindo aqui o Figueirense. Apesar do Figueirense ser uma grande equipe de Santa Catarina, já ganhou a copinha, o Figueirense ainda não está naqueles níveis de clubes de base como o Flamengo, como o São Paulo, o Corinthians. E tirou o Flamengo e o Palmeiras. Então, temos que deixar que o Guarani, que tem um grande jogador também, o nome do jogador é Davó. O nome dele é Davó. É Davó. É o nome do jogador. Sério mesmo, Adriano? Sim, sim. Mas é um grande jogador, tem um grande futuro. Interessante ver o Guarani voltar para ele. Internacional, é verdade. Fez quatro gols no Internacional, na goleira de 5x0. É um grande nome que o Guarani, que infelizmente não vai durar muito tempo no Guarani, deve vir para um time de grande porte do futebol brasileiro ou até mesmo do futebol paulista. E também as equipes do São Paulo e Cruzeiro que sempre revelam grandes jogadores, não é à toa que eles estão nas quartas também. É, o Guarani, sim, é muito bom ver ele voltar a brilhar atrás dos jogadores, porque na década de 80, década de 70, era o principal formador de jogadores e era o Guarani. Tanto que o Careca, por exemplo, que brilhou na seleção brasileira, veio da base do Guarani e carregou o Guarani um título brasileiro a chegar em uma outra com o São Paulo. Então é bom ver o Guarani voltar a ser forte na base. Sim, o Guarani que vai disputar a Série B junto com a Ponte, vai ter um clássico do campineiro, o derby campineiro. No paulista e no brasileiro, o Guarani voltou para a primeira divisão do campeonato paulista. É isso, então por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai se reunir nesta sexta-feira com o presidente do VLT. Governo do Rio não tem data para definir o reajuste do piso regional. Governador do Mato Grosso vai decretar estado de calamidade financeira. Tarifas de embarque vão ser reajustadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Brasil e Argentina cogitam fim da regra que proíbe livre comércio bilateral com outro país. Tereza May vence emoção de desconfiança e continua no cargo de primeira ministra do Reino Unido. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Paulo Henrique Gomes. Marquesã Araújo. Rímiro Osmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade 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 Obrigado.